A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caleta A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peruco e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a anadontovão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caleta A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peruco e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a anadontovão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caleta A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peruco e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pautão Mua 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 Obrigado.